Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A comunidade queimou mais de 276,28 milhões de tokens Shiba Inu, SHIB, nas últimas 24 horas, 160,54 milhões queimados em uma transação. A plataforma de rastreamento de dados Shiba Inu informa que a comunidade enviou um total de 276,280,888, 276,28 milhões, SHIB para os endereços, inferno, em 22 transações separadas nas últimas 24 horas. O token recém-surgido, Shiba Beyer, contribuiu com a maior parte da queima de SHIB no último dia, pois o projeto destruiu 160,54 milhões de SHIB em uma transação. Em 27 de agosto, Shiba Beyer, o token BEP-20 recém-lançado focado na construção de mecanismos de queima para SHIB, organizou seu segundo evento de queima e destruiu um total de 160,549,026, 160,54 milhões, SHIB em uma transação significativa. Após o evento de queima, o projeto de queima SHIB compartilhou um link de transação de gravação como prova de queima. Durante o primeiro BIN event organizado em 10 de agosto, os criadores dos tokens Shiba Beyer queimaram 139,854,341,139,85 milhões, SHIB em uma transação. Desde a sua criação, o Shiba Beyer incinerou um total de 300.403.367,340M, SHIB em duas transações separadas. Lançado em abril de 2022, o token Shiba Beyer é um token BEP-20 na Binance Smart Chain que surge com a missão de reduzir a gigantesca oferta circulante de SHIB. Em cada transação de compra e venda, o token aplica 8% a 20% de imposto. Desse imposto, o token contribui de 1% a 2% para queimar SHIB. Os leitores devem notar que Shiba Beyer não é o símbolo oficial do ecossistema Shiba Inu e não tem relação oficial com Shiba Inu. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.